Para você que pensa que vida de entregador é fácil, assista esse vídeo até o final e veja e tire suas conclusões. Vamos lá! Um entregador recebeu um pedido no seu aplicativo para ir buscar uma encomenda, um pedido, uma comida para um cliente que comprou no aplicativo. Ele se deslocando ao local, aconteceu algo com ele que o impediu de concluir a entrega, de pegar o produto e levar até o cliente. Ele entra no suporte do aplicativo e informa. Preciso informar uma emergência, segue a minha localização. Ele enviou aqui a localização dele, pelo jeito ele é do iFood, só pelo capacetezinho ali naquele ponto vermelho. Acredito que seja de São Paulo, está ali Moema, Indianópolis, Campo Belo, acredito que ele seja de São Paulo. Ele manda aqui, o suporte vai e responde, olá, aí fala aqui o nome dele. Acabamos de receber a sua solicitação e direcionamos o seu caso para um de nossos analistas. Não se preocupe, em alguns minutos você receberá uma resposta, beleza. Aí ele vai, depois da localização dele, ele manda algumas mensagens para o suporte. Infelizmente, não posso pegar o pedido. Aconteceu um sério problema. Vou ser bem objetivo. Pensei que era um peido e me caguei. Pronto, ele mandou desse jeito aqui para o suporte. Ele foi bem objetivo, né? Pensei que era um peido e me caguei, né? O suporte, às vezes, fica sem entender nada, né? Aí o suporte vai e respondeu, olá. Estou analisando sua solicitação. Aqui é o nome dele. Você sofreu algum acidente? Precisa que eu chame o SAMU ou avise algum parente seu? Bacana isso dos aplicativos, né? Acionar o SAMU, ver a localização da pessoa, aciona o SAMU ou avisa algum parente. Aí o entregador respondeu aqui ao suporte. Meu Jesus, me caguei nas calças. Preciso tomar banho. Favor, deslocar. Esse deslocar aqui no iFood é pedir para o suporte tirar ele daquele pedido. O pedido vai sumir da tela dele e vai tocar para outro entregador. Então, esse favor, deslocar, o deslocar significa isso. O suporte do iFood vai tirar ele do pedido e mandar para outro. Aí aqui ele está batendo plinth aqui da conversa, né? Meu Jesus, me caguei nas calças. Preciso tomar banho. Favor, deslocar. Aí o suporte, ok. Aí fala o nome dele. Eu vou te deslocar da entrega. Aqui você percebe que o suporte já entendeu o que estava acontecendo, né? Aí ele, valeu, desculpa a transparência. Amigo, que situação. Mas fique tranquilo que já estou te deslocando, ok? E aqui acaba a conversa, né? Eu não sei quem é esse entregador, mas você consegue ver o que acontece com os entregadores na rua. Porque geralmente a gente não tem um local para ir no banheiro. Se a gente precisa urinar, a gente acaba quando... Eu faço assim, quando eu pego um pedido, eu aceito um pedido em algum local e eu vejo que tem banheiro fácil e eu estou com vontade de ir, eu peço o pessoal da loja para eu ir no banheiro. Ou então se eu vou fazer uma entrega em um condomínio e eu vejo que aquele porteiro foi super gente boa, eu pergunto se tem a disponibilidade de eu ir no banheiro. Ou se eu estou precisando de água, eu pergunto para o porteiro ou então o pessoal da loja se pode encher minha garrafinha de água. Quando eu estou precisando ir no banheiro e eu não estou em nenhum pedido, aí o que é que eu faço? Eu vou para aquele posto de gasolina onde eu peço o pessoal para ir, né? No banheiro eles acabam autorizando e eu uso o banheiro dessa forma. Para você ver que vida de entregador não é tão fácil como muitos imaginam, né? A gente não tem um banheiro, a gente não tem onde beber água, muitas das vezes a gente não tem um local para parar, a gente tem que parar em praças, em algum canto assim, a gente não tem um local fixo para parar, para ficar esperando o pedido. É uma história engraçada, né? O jeito que ele conversou com o suporte do iFood e o jeito que se desenrolou com a situação, né? Que situação, hein, amigo? Foi o César Fonseca aí que compartilhou aqui no grupo dos entregadores no Facebook. É isso aí, galera. Se você que não é inscrito, se inscreve aí, cara, no canal. Vamos aí me ajudar a chegar aí a 100 mil inscritos. Deixa o like aí no vídeo se você gostou, compartilha aí com os seus amigos. E é isso aí, galera. Valeu, fui!